Música Mercado em Vitória da Conquista dá exemplo de solidariedade nessa pandemia. A Covid-19 mudou a rotina nos condomínios. E ainda, saiba dos riscos da prática de exercícios físicos ao ar livre. Hoje é terça-feira, 21 de abril de 2020. O SB Notícias começa em dois minutos. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olha o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de duas semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo. Muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas. E dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Olá, seja bem-vindo ao ESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. Em tempos de pandemia, os exemplos de solidariedade ganham espaço em diversos lugares. Em Conquista, um supermercado está fazendo a parte dele e ajudando quem precisa com alimentos. Veja como funciona a iniciativa. A nossa reportagem foi conferir esse gesto. As iniciativas de solidariedade têm surgido em meio à pandemia do coronavírus. E pensando em ajudar o próximo, Jusilei montou um mini-mercado na porta de seu estabelecimento para ajudar os que estão em dificuldades neste período. Eu estava assistindo televisão, eu vi passando em uma cidade que um rapaz tinha feito. Devido à necessidade que a gente vê que o mundo vai precisar, muita gente passando necessidade, eu falei, eu vou fazer um desse aqui também. E é assim, pessoal. O mini-mercado funciona 24 horas por dia. A pessoa que chegar aqui, ela pode pegar apenas um item de cada alimento. A gente encontrou aqui o seu João, que mora no bairro Patagônia, ficou sabendo dessa iniciativa e veio aqui buscar alimentos para a sua casa. Graças a Deus, um colega meu me informou e eu vim aqui pegar as coisas. As pessoas que estão precisando, vim pegar para ele poder se alimentar, ajudar a família, ajudar o próximo. E o lema da ação é esse. Doa quem pode, pega quem precisa. Eu só fiz fazer a armação, o restante está sendo com o pessoal. Tanto para pegar, quanto para deixar. Aqui é sem burocracia, sem segredo. Essa armação fica 24 horas aqui na porta. Quem sentir de abençoar, só precisa deixar aqui. E quem tiver com necessidade, quem precisar, só vem pegar. Não tem segredo, não. E assim como o Juicy Clay fez um mini-mercado na porta de seu estabelecimento, a administração desse condomínio teve a mesma iniciativa e reservou um espaço para que os moradores doem e peguem alimentos assim que estiverem precisando. Surgiu através de uma moradora, que sugeriu para a gente essa iniciativa de fazer doações. E junto com o Conselho Fiscal do Condomínio, em discussão, a gente teve essa ideia do mini-mercado, que é uma expansão, doa-doação. Então, quem tem a condição de doar, doa. E quem precisa, vem aqui e faz a sua compra sem custo. E o que une as duas iniciativas é a corrente de ajuda ao próximo. Nesse momento de pandemia, em que todo mundo está passando por uma situação complicada, quem tem um pouco, ajudar a quem não tem, né? Essa é a nossa busca aqui dentro. Para ajudar o próximo, essa é a ideia. Fácil, simples, sem dificuldade. E quem passa e vê ações como essas, aprova. Ajudar o povo, né? Quem precisa, né? Muita gente está passando necessidade de casa disso aí, né? É bom. E Deus abençoe todos. Práticas de esportes nas quadras. Piscinas lotadas. Áreas comuns com muita movimentação. Essas cenas deixaram de ser vistas nos condomínios, que passaram a ter novas regras após a determinação de isolamento. O estudante de jornalismo, Gabriel Pires, tem mais informações. As regras de isolamento social propostas pelos principais órgãos de saúde têm deixado as ruas assim, vazias. Nos condomínios, as mesmas regras estão sendo adotadas. Salões de festas, academias, piscinas, pracinhas e outras áreas de convivência estão fechadas na tentativa de evitar aglomerações e reduzir a circulação de pessoas pelos ambientes. Essas medidas são importantes exatamente para a gente ajudar, evitar ter essas aglomerações, a fim da gente não ajudar a ter esse contágio. E as pessoas, a gente tem pedido exatamente para que as pessoas fiquem em casa e se abstenham de usar essas áreas de convivência. Neste condomínio, as medidas de proteção também estão sendo tomadas pelos funcionários. Todos usam máscaras e fazem higienização constante dos espaços onde há circulação de moradores. O pessoal da limpeza já utilizava EPI, a gente conscientizou ainda mais e reforçou ainda mais. E algumas atividades que não eram necessárias EPI, hoje também eles são obrigados a usar máscara, inclusive uma máscara própria para a não contaminação por vírus. Por conta das restrições de circulação, as áreas de lazer do condomínio estão vazias e a piscina aqui, inclusive, está fechada. Os moradores aqui do condomínio têm ajudado e apoiado essas restrições. É desditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Então são medidas que são essenciais, necessárias, porque é uma área comum. A gente teve uma forte campanha de conscientização no condomínio também. A gente disparou tanto com informativos para que esses moradores eles tivessem consciência também. E as pessoas têm, na medida do possível, se comportado e também se conscientizado e ajudado nessa situação. E com o isolamento, as pessoas mudaram completamente suas rotinas. O repórter Luiz Pedro Passos conversou com uma especialista e traz dicas importantes para enfrentar a pandemia com saúde mental. Com as medidas de isolamento social colocadas em prática devido à expansão do novo coronavírus, as pessoas foram obrigadas a irem para dentro dos seus muros, buscando proteção em casa. E no refúgio, a TV e a internet passam a ser os meios preferenciais de entretenimento e distração. É também por eles que as pessoas têm acesso às informações do mundo lá fora. E é só zapear a TV com controle remoto ou navegar pela internet para a gente perceber o bombardeio de informações nesse período, algo que pode ser prejudicial para a nossa saúde. Evitem o acúmulo de informações trazidas pela TV, pelo rádio, pela internet, pelas redes sociais. Tentem acessar essas informações de maneira bem pontual ao longo do dia e que esses acessos sejam acessos a informações e a locais confiáveis que vocês possam, de fato, saber que o que você está tendo de informação é o suficiente para que você possa se proteger e proteger as pessoas que estão ao seu redor. Sabe aquele ditado que tudo o que é demais é sobra? Informação em excesso pode provocar ansiedade, que é uma reação natural do nosso corpo. O problema desse sentimento é quando ele extrapola os limites do aceitável. É uma sensação, é uma emoção, é um sentimento que nos acomete a todo momento. É um sentimento desagradável, na verdade, mas não existe mal nenhum em sentir ele, porque ele é protetivo à nossa saúde física e nossa saúde mental, porque ao sentir, a gente prevê o futuro para que ele possa não se desorganizar para a gente e a gente passa a ter o controle. Então, por isso que ele aflora constantemente na nossa vida, para que a gente possa mediar e nos proteger. Mas o que acontece nesse tempo de isolamento social? Acontece que a ansiedade se torna muito maior em algumas pessoas porque gera na pessoa um medo do futuro. E esse medo angustiante do futuro, gerado por essa ansiedade, pode trazer taquicardia, pode trazer nervosismo, inquietação, agitação, que é justamente relacionado a essa desorganização de não saber lidar com essa ansiedade nesse momento. Uma das maneiras para você vencer a ansiedade nesse período de quarentena é mudando seus hábitos e a forma como você consome TV e internet. A Riela, por exemplo, fez desses instrumentos aliados na prática da atividade física, na busca de equilíbrio e bem-estar. A prática de atividade física tem me ajudado muito nesse sentido, de me dar mais uma tranquilidade, de promover nessa tranquilidade uma saúde mental melhor. E eu tenho feito essas atividades em casa, eu sigo normalmente alguma orientação da academia que eu pratico atividade, ou sigo lives que está tendo muito no Instagram, muitas academias aqui da nossa cidade estão oferecendo esse serviço sem custo nenhum. Pratique exercício físico. Se você não tem costume, faça alguma atividade no seu cotidiano que coloque seu corpo em movimento. Porque a atividade física, ela vai trazer duas possibilidades de construção pra vocês, que é a ativação de endorfina e a ativação de serotonina, que são duas substâncias que trazem a sensação de bem-estar ao corpo físico. E nesse momento, quando o corpo físico começa a se organizar com essas substâncias que são produzidas por você mesmo, através dessa geração com a atividade física, automaticamente esse bem-estar, que também é da saúde emocional, acaba acompanhando esse processo que é físico. Então existe um equilíbrio entre o físico e o mental, através dessas dicas que vocês podem colocar em prática a todo momento. E não deixar que a ansiedade, que é uma emoção, que é uma sensação natural sua, se desorganize a ponto de fazer com que você traga mais sensações ruins do que positivas, se protegendo para o futuro. Confira no próximo bloco os riscos da prática das atividades físicas ao ar livre. E ainda como as vendas online têm sido uma alternativa para diversos segmentos comerciais. O intervalo é rápido, aguarde só um pouquinho. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp, 77-3424-8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. A prática de exercícios físicos é importante, inclusive, nesse período. Alguns esportistas mudaram a rotina de treinos para evitar a prática livre, entendo o risco da transmissão do novo coronavírus na reportagem de Gabriel Pires. A maratonista Suzy Ruas não para. Mesmo com a pandemia do coronavírus, ela continua se exercitando para não perder o ritmo. Mas ela teve que se adequar às regras de isolamento social para evitar a aglomeração de pessoas. Eu continuo com os meus treinos, porém, bem menos, bem menos, em função da imunidade, que está muito baixa. Meu treinador achou melhor diminuir meus treinos. Se eu corria 21 quilômetros, eu estou correndo 10, estou correndo 7, 8, bem menos os tiros. Se eu fazia 20 tiros, eu estou fazendo 10, fazendo 5, bem menos. Mas os treinos continuam com mais cuidados, lavando a mão, álcool gel. Só da minha casa, estou treinando sozinha no mato, procuro um ar livre, fresco, respirar puro, sem aglomeração. Evitando, eu treinava na Lagoas de Bateias, estou evitando. Muita gente, estou treinando sozinha. Quem também mudou a rotina foi o corredor de rua Márcio Lanuzzi. No início da pandemia, ele utilizou espaços dentro de casa para continuar treinando. Hoje, já está fazendo atividades nas ruas, mas mantendo os cuidados. Eu vou para estradas isoladas, que tem muito pouco movimento, e horários também que não tem aglomeração de pessoas. Eu mesmo estou treinando às 5h30 da manhã e mantendo os treinos, não mais na intensidade que eu fazia antes, mas estou fazendo na medida do possível. E com isso, a gente vai se adaptando a essa nova realidade. Essa infectologista alerta que em atividades físicas ao ar livre, pode haver aspersão de gotículas. Por que é arriscado fazer atividade física ao ar livre? A gente parte do princípio que não teria problema, mas na realidade, o que a gente vê é que existe uma proximidade nesse momento dessas atividades. E saiu um estudo agora na Bélgica mostrando que cada atividade, ela sugere uma distância. Por exemplo, a caminhada de 4 a 5 metros, uma corrida 10 metros, uma pedalada 20 metros. Sendo assim, o correto, o mais indicado é que se faça atividade física usando a máscara. Aquela máscara que foi permitida agora pelo Ministério da Saúde, que é aquela de tecido com TNT no meio. Para evitar que essas gotículas se dispersem nessa quantidade que foi falado. E nós fomos à Avenida Olivia Flores, bairro Candeias, tradicional ponto da Zona Leste, onde as pessoas praticam esporte. E o que notamos é uma grande quantidade de pessoas e que o distanciamento citado pela infectologista não está sendo respeitado. Algumas pessoas usam a máscara de proteção. Lembrando que, nesse momento, a gente tem que reforçar a importância do isolamento social, como forma de proteção e como forma de evitar a disseminação do Covid. E os esportistas também dão seu recado de conscientização. O que a gente espera é que essa pandemia acabe logo e a gente volta às nossas práticas esportivas conforme os nossos objetivos. A vida em primeiro lugar, a saúde em primeiro lugar, tudo isso vai passar, eu acredito. Vamos ficar todo mundo bem e depois a gente volta para trabalhar e conquistar tudo o que a gente quer. E agora vamos acompanhar mais um vídeo da professora da UESB, Monalisa Barros, diretamente de Portugal. Hoje, ela fala sobre a Covid-19 e os pais de filhos pequenos. Confira. Olá, nós vamos conversar hoje sobre o Covid-19 e a relação entre pais e crianças pequenas. Eu me dispus a fazer o atendimento de algumas pessoas que estavam com dificuldade para lidar, principalmente os profissionais de saúde, e tenho recebido algumas queixas muito grandes de pais e mães de crianças pequenas que ainda amamentam ou que ainda não têm o domínio da palavra. Essas crianças têm demandado muito aos pais, se já dormiam a noite toda, passam a acordar várias vezes à noite, exigem muito a presença deles dois, dificultando, por exemplo, o home office, e chorando mais frequentemente, coisas que já tinham, algumas habilidades que elas já tinham autonomia com alguma regressão. E é preciso que a gente entenda o que está passando na cabeça dessas crianças. Elas não sabem, ninguém se dirigiu a elas, na maioria das vezes, para contar o que está acontecendo, até porque acha que ela não vai entender, não precisa falar, mas ela sente. Ela sente a atenção no ar, sente as modificações, as pessoas da sua convivência que desapareceram, não estão mais presentes no seu dia a dia, algumas proibições que antes eram permitidas, alguns acessos, a sair, a brincar do lado de fora da casa, se mora em condomínio, ou se descer no playground de quantas crianças, coisas desse tipo que agora estão interditadas. E isso tem um reflexo no comportamento. É preciso que a gente converse com as crianças, não se preocupe se ela entende todas as suas palavras, ela precisa saber que você está se dirigindo a ela, está se comunicando com ela, e tentando colocar nomes nos seus sentimentos, nomear o que está sentindo. Então, você parece que está muito irritada agora, talvez você esteja muito chateada. E isso vai dando, contornando um pouco, dando um contorno àquela sensação que ela está dispersa, difusa, tomando-a durante todo o dia, durante muitos dias, sem que ela possa estar compreendendo. É preciso que tenhamos muita paciência, de verdade, a exigência será maior do que o comum, mas há formas da gente canalizar essas sensações, fazendo-a entender. São sentimentos que ela talvez não estivesse habituada a senti-los com tanta frequência, e sem compreender o que está sendo vivido. Então, é importante que a gente consiga circunscrever o que está acontecendo, traduzindo isso em palavras e mostrando a ela que você está compreendendo que é um momento especial, que ela precisa de um pouco mais de acolhimento, mas que ela tem algumas habilidades que precisam ser garantidas, e que ela pode continuar no seu processo de crescimento, de amadurecimento emocional, físico e cognitivo, que você está ali para dar esse suporte, que as coisas, e ela tem uma continência. Você vai ofertar esse acolhimento e essa continência dessas sensações que ela não está entendendo, que está sendo vividas, nem por que ela está vivendo aquela situação. Quando nós invertemos o papel, fica muito mais difícil que eles possam reagir de forma saudável. Espero ter contribuído para que a gente possa entender que essa continência, esse acolhimento vai demandar um tempo e uma ação intencional, de que as coisas possam ser conversadas, que possam ser diluídas. A angústia não some, ela dissolve em palavras. E é preciso que a gente coloque palavras nessa angústia, que as crianças possam estar sentindo, sem que elas possam entender o que está se passando. Precisamos, como pais, garantí-los que estamos ali prontos para darmos essa proteção que eles precisam, e que é tão urgente para garantir que a continuidade do conhecimento dele se dê de forma tranquila. Espero ter contribuído com alguma coisa. Um abraço. E por hoje é só. O SB Notícias fica por aqui. Obrigado a você pela audiência. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal do YouTube. E lembre-se, fique em casa. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Álcool em gel é mais eficaz que água e sabão para me proteger? Não. O álcool em gel é de uso complementar. Higienize as mãos, rosto e pulso com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Após a lavagem, o álcool em gel pode ser também utilizado. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus. Porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. Não, com a gente que ela seja com responsabilidade. E você pode tirar as suas dúvidas. E você pode tirar as suas dúvidas.